Para iniciar a comparação, o Samsung Galaxy A04S é um smartphone com internet 4G dual chip e Wi-Fi rápido, com 16,5 cm de altura, 7,7 de largura e 0,9 de espessura, num peso de 195 gramas. Por sua vez, o Xiaomi Redmi 9C é um aparelho com internet 4G dual chip e Wi-Fi, com 16,5 centímetros de altura, 7,7 de largura e 0,9 de espessura, num peso de 196 gramas. Na parte da frente, o A04S tem tela infinita de 6,5 polegadas HD+, e câmera frontal de 5 megapixels. Já na parte da frente do Redmi 9C, também temos display infinito de 6,5 polegadas HD+, e câmera frontal de 5 megapixels. Agora, na parte traseira do A04S, vem a câmera principal tripla de 50, 2 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do Redmi 9C traz o sensor de digitais e a câmera principal tripla de 13, 2 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A04S foi lançado com sistema Android 13 e processador octa-core, junto com 4 GB de memória RAM. Já o Redmi 9C veio com Android 10 e processador octa-core, ligado com 2 ou 3 GB de RAM. Além da bateria 5000, o A04S tem armazenamento de 64 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 1 TB. Do outro lado, o Redmi 9C conta também com bateria 5000, mas seu armazenamento é de 32 ou 64 GB. Expansível até mais 512 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do A04S são o desbloqueio por reconhecimento facial, o sensor de digitais na lateral do aparelho e o design minimalista. E os destaques finais do Redmi 9C são as câmeras com inteligência artificial e o desbloqueio por reconhecimento facial. Atualmente, o A04S pode valer a pena na seguinte faixa de preços. Infelizmente, ele não traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o Redmi 9C pode ser uma boa nos seguintes preços. E ele também não vem com tecnologia NFC. Legal, né? Veja as nossas dicas para os dois celulares. Os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto